Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como alterar o URL de uma página do seu site pela plataforma do WordPress. Mas antes já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress, então já estou aqui com ele aberto. Em seguida nós iremos do lado esquerdo no menu lateral até a opção chamada páginas, então basta clicar. Será então aberto a aba de páginas e aqui vai estar listado todas as páginas que você tem criados no seu site. E pra você alterar o URL de uma página é muito simples. Vou dar aqui como exemplo a página chamada páginas de exemplo, que é o URL é meu domínio barra página traço de traço exemplo. E pra alterar essa URL o que nós vamos fazer é vir na página que desejamos alterar, então vou utilizar aqui a página de exemplo. E vou colocar o mouse em cima dela, vai aparecer um menu abaixo e vou clicar no botão edição rápida. Após clicar em edição rápida vai abrir vários campos que pudemos editar e o que nós vamos mexer é no campo chamado slug. Então o título você não precisa mexer, nós vamos mexer apenas no slug. E o slug é o que fica depois do barra do seu domínio. Então aqui você pode colocar o nome que quiser. Eu vou alterar por exemplo de página de exemplo para apenas exemplo. Então pra acessar vai ser domínio barra exemplo. Então após modificar o slug, lembrando que você só pode ter um slug em todo o seu site. Então aqui está como slug exemplo, então não pode ter nenhuma outra página ou post chamado exemplo. Caso tiver ele vai simplesmente colocar um traço, um número 2, porque não pode ter dois slugs iguais, já que cada slug representa uma página. Então eu vou colocar no slug e depois vir no lado esquerdo inferior e clicar no botão atualizar. Agora se eu voltar na minha página e atualizar a página, ele vai dizer que essa página não existe, pois não existe mesmo eu removi. E agora eu vou alterar de página de exemplo para barra exemplo e vou dar um enter. E após dar um enter agora ele achou a minha página corretamente. E pra acessar essa página que era antes página traço de traço exemplo, agora é só barra exemplo e vai acessar corretamente. E com isso agora você conseguiu editar o URL de uma página do seu site corretamente aqui no WordPress. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço aqui por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.